A Expo Dubai é uma oportunidade em que o Timor-Leste é tudo na existência da nossa nação soberana e no contexto da recuperação econômica, não é que ele diversifica o contexto do desenvolvimento. A Zenda prioridade do ministro da Inhidunabe, mas a Delegação Timor-Leste e a Expo Dubai vai visitar o pavilhão da Nação Amigo Sira, não é que nós fazemos o interesse do setor produtivo da Nação Timor-Leste. Além de visitar o pavilhão governante na Inhidunabe, visitamos a empresa Balun, Iha Dubai. Acompanha o empresário no setor privado Timor-Leste, durante a atividade ligada ao Ministério do Hiraknabe. Iha Biba, ministro corredor do assunto econômico, Joaquim Amaral, participa da abertura Zantar Fraternidade, e organiza o Tred Invest Timor-Leste, a Nação Parceiro Desenvolvimento, Hanessa, Nova Zelândia, Austrália, Tailândia, Mozambique, na Nação Selucan. No contexto de recuperação da economia, nós precisamos de parceria, de parceria. Também é um evento que vai ser a Expo Mundial, que é a Expo Dubai, a oportunidade de ir aqui no Timor-Leste, que vai ser a Expo Mundial, que vai ser a Expo Mundial, que vai ser o setor comércio, a oportunidade de atrair investimento, que vai ser muito com o governo, que vai ser a economia. Iha Biba Nhanessan, diretor executivo Tred Invest Timor-Leste, Arcanjo da Silva, Hattetemkata, investor Cira e a Nação Parceiro, precisa ter uma informação antes de investir em Itanerain. Coctel Fancen, Itabolu, Trade and Investment Coctel Fancen. A Tua Halibur, a agência Cira, que vai ser a papel nesta trade investimento, o ministério, o comissário-geral Cira, a insinação Cira, a Tua mãe participa em Coctel, para Itabeli, em inglês, Itabeli, serviço a mútuo, a Tua organiza Itabeli, esse fórum, para se tornar um petrolífero, em novembro e dezembro. A Cira, a Tua facilita Ita Rude, convida a Cira, um investidor potencial Cira. E o setor agricultura, turismo, transportes, infraestruturas, Itabeli, o setor não petrolífero. A Tua mãe participa em Itanebis de Sônia. Governante Hira Cnebeia participa e recalha um fraternização, ministro turismo e comércio na indústria, ministro petróleo e minerais, ministro agricultura e pescas, ministro coronador assunto econômico, vice-ministro comércio na indústria, no vice-ministro negocio estrangeiro na cooperação. Rússia e Dubai, Averro Semenes, Mário Fraga, Rato, Reportagem.